Olá Alexandra, pode-me falar sobre a sua experiência com o Botox e o tratamento vital? O Botox quando é bem aplicado, quando a utilização é bem feita, acho que tem resultados fantásticos, como eu já tenho visto em algumas pessoas que estão aqui na clínica, não sei se sabem, eu estou com a clínica já há alguns anos e já experimentei variedíssimos tratamentos aqui na clínica e por acaso já que referiu o vital, o vital é um dos tratamentos que eu quero experimentar agora, a Carla já me tinha falado e penso que faz lindamente a pele, ajuda a rejuvenescer, dá uma hidratação profunda à pele, é certo que tem uns pequenos piquinhos, mas isso é assim, sofrer um bocadinho para bonitacer, como se costuma dizer e é um tratamento que eu quero fazer agora brevemente, que é o vital para rejuvenescer um pouco a pele, é para dar-lhe mais luminosidade e para lhe dar mais hidratação. Entretanto também a MyMoment, caso não saibam, tem uns tratamentos fantásticos. A voz de gravidez o que me ajudou muito foi o Exilis também, que é outro dos tratamentos que temos aqui na MyMoment, o Exilis é ótimo, e as próprias drenagens e as próprias massagens que têm para a gordura localizada, que também são muito mousos e consigo manter assim um corpo que eu acho que está minimamente aceitável. E aí